3.300 pessoas vão ser beneficiadas com subsídio habitacional de até 35 mil por meio do programa do governo do estado Amazonas Meu Lar. O valor será para cobrir a entrada na aquisição dos imóveis financiados pelos recursos do FGTS. E aí uma parceria também com as empresas que tem os apartamentos em estoque, alguns estão na planta, alguns estão em andamento, mas também é um caminho da gente poder dar vazão a esse estoque que a gente tem. De um lado, a gente faz com que haja a movimentação dessas unidades habitacionais que não podem ficar paradas, é um prejuízo não só para o construtor, mas é um prejuízo para o estado. E aí do outro lado eu beneficio a quem está precisando de moradia. Mas tem um fato diferente aqui, o valor destinado pelo governo do estado ao faixa 2, ele se diferencia do ponto de vista da média nacional em quase 30%, governador. Então isso é um incentivo adicional dentro das possibilidades, o que permitirá certamente com que mais famílias elas consigam complementar esse valor e que se enquadre na renda necessária para atingir o faixa 2. Então isso é um incentivo adicional para atingir o faixa 2.